Agora o Vlamir vai explicar essa diferença entre os Estados Unidos e o Brasil no milho e também no trigo. Vlamir. Oi, João. O seguinte, o mercado em si, lá em Chicago, tanto para milho como para trigo, está muito técnico hoje. Não está seguindo o que está, no caso da soja, que a soja está em alta, em função do que a China comprou soja americana hoje. Já o milho e o trigo estão aproveitando para fazer lucros e movimentos duplos, no caso, o trigo em leve e alta e o milho em baixa, mas sem base em si. O mercado é do dia e apenas técnico. Não tem apelo nos fundamentos nesse momento lá em Chicago. Já no Brasil, o mercado está em alta em função do dólar. O mercado de dólar em alta, o porto pode pagar mais. Mas, automaticamente, o mercado é levemente altista aqui no mercado brasileiro e as indústrias vão ter que comprar milho. Então, essa é a pressãozinha de alta. Só que nós temos que alertar o produtor, porque os níveis já estão acima de R$ 60,00, os indicativos que você colocou na B3, e já estão acima de R$ 60,00 nas indústrias de ração. E agora, nos próximos dias, vai ter as primeiras colheitas do trigo que recebeu geada. E parte desse trigo vai para a ração. Então, ele acaba atendendo uma fatia do mercado pequena do setor de ração que ele substitui o milho. Então, e também nós temos que apontar que existe um limite para o pessoal da ração pagar para o milho. Então, não tem como chegar e continuar disparando, indo a R$ 65,00, R$ 70,00, alguns produtores já falando acima. Esses patamares maiores aí já começam a inviabilizar a produção da ração no segmento do frango e do suíno. Então, a gente está chegando perto dos limites possíveis. O que seria possível crescer se o dólar continuar em alta, que nem a Alessandra colocou no início aí, que se houver um descontrole do governo, o dólar vai acima de R$ 6,00. Aí, subindo o dólar, a carne exportada também sobe. Aí, o setor frigorífico, o setor de ração pode pagar mais pelo milho também. Aí, segue a mesma linha. Mas, com o câmbio estabilizado nos R$ 5,60, R$ 5,50 ou abaixo, nós já estamos muito perto aí do limite do milho, porque daqui a uns dias tem o trigo chuvado, tem o trigo geado, pode ter trigo chuvado também aí no final de setembro, que também é colheita, que ele acaba entrando no setor de ração, né? E o trigo de pH baixo, o trigo de qualidade mais inferior, ele também pode ser usado para ração, porque o valor do trigo de pH baixo já está bem abaixo do milho, né? Então, já começa a substituir. Isso a gente tem que deixar claro para o produtor saber disso, porque é assim que funciona, né? O setor de ração tem como usar mais trigo na ração e menos milho, né? Mas, em princípio, o mercado é firme, não tem muito espaço para baixar, e isso é favorável para o produtor que está começando a plantar. Essa semana tem muita gente plantando milho aqui no Paraná, no sul do oeste do Paraná, no centro-sul do Paraná, que é a época ideal para plantar milho, o solo está com alta umidade, boa umidade, as condições estão muito boas também lá, lá na parte do Rio Grande do Sul também está plantando, Santa Catarina, as condições estão tranquilas, aí favoráveis para o plantio, e aparentemente não tem muito risco de geadas novas aí nessas próximas semanas. Então, o arranque da safra está sendo positivo, aí para o produtor. É, Vlamir, a gente fica te ouvindo, fico pensando, né? O que passa pela cabeça do produtor, né? Porque, claro, ele deve até ficar com o dedo no gatilho, quem tem milho para vender, inclusive, né? Ou quem está plantando, né? Acho que o resumo da história é assim, né? Tem que fazer red, né, Vlamir? Se está plantando, tem solo bom para plantar, ok, mas a que preço, né? Melhor fazer red, né? É, quando tem essa condição, que nem pegar uma B3 aí em nível de 60 reais, ele tem que aproveitar, a cotação é boa, né? Então, ele garante uma cotação alta aí do milho, pode fazer uma operação de red aí de proteção e garantir cotação lá na frente, né? Então, o que a gente já vê é que isso já dá sinais que nós vamos entrar num ano novo aí, 2021, com um mercado totalmente favorável, né? Para o agronegócio, né? É a semana, por coincidência, no mercado brasileiro, todos os grãos estão em alta. Até o feijão que vinha pressionado para baixo nas semanas anteriores, ele está em alta. Então, é alta no arroz, recorde histórico de cotação do arroz. O milho também está com cotações altas, o trigo e a soja também batendo recordes. Então, nós estamos andando numa semana de recorde histórico de cotação de grãos no Brasil, João. Isso é uma boa notícia aí que irriga a economia brasileira, né? Claro, você transforma em dólar e põe reais para a economia brasileira.